Música Maestra Minha vida entrega, guarda suas leis Sempre que eu contemplo mais, eu tudo sinto euforia Pois eu sei Deus fala minha mente, mas isso causa intensa emoção Eu cantarei ao Senhor, o hino de louvor Eu cantarei ao Senhor, o hino novo Eu cantarei ao Senhor, o hino de louvor Cantarei ao Senhor, o hino novo Música Música Hoje eu sei também, sua graça me sustenta Pelo seu sangue eu sou livre E sobreparar, nova terra, novo lar Onde a morte não vive Música Basta o vislumbre da eternidade Eu sinto euforia Música Mas eu sei estar na minha mente Mas isso traz intensa emoção Eu cantarei ao Senhor, o hino de louvor Eu cantarei ao Senhor, o hino novo Eu cantarei ao Senhor, o hino de louvor Cantarei ao Senhor, o hino novo Quero entender o sentido Quero sentir o entendido Que Ele transforme minha vida Em função de um pedido Que Ele transforme minha mente E o meu coração E o meu coração Eu cantarei ao Senhor, o hino de louvor Eu cantarei ao Senhor, o hino novo Eu cantarei ao Senhor, o hino de louvor Cantarei ao Senhor, o hino novo Eu cantarei ao Senhor, o hino de louvor Cantarei ao Senhor, o hino novo Pa-para-pa-pa-pa-para-bu-garam Uh! Caio Mesquita, pode parar! Gustavo, muito simples fazer a avaliação da sua apresentação Porque tá tudo pronto aí Foi a musicalidade fluindo tranquilamente Eu brilhei a estrela nos primeiros segundos de música já Quando você tava solfejando ali Fazendo a frase junto com o instrumental Muito bem feito Intervalos difíceis ali Uma harmonia complicada E você fez muito tranquilamente Tecnicamente impecável Houve um pequeno deslize ali da letra Logo no início Mas pra mim passou muito tranquilamente Tendo em vista tudo que você entregou E algo que me soa muito bem É a tranquilidade com que você faz música Com que você executa o seu ofício aqui A diversão que você proporciona E você também se diverte Esse pra mim é o princípio básico da música cristã Da música secular A gente passar a emoção E transmitir aquilo que a gente tá sentindo E você transmite algo muito bom E tecnicamente foi perfeito Parabéns Obrigada Flávia Noronha Oi Gustavo Tudo bem? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Raul Boa tarde pessoal de casa Gustavo é isso que o Caio falou Até fiquei surpresa Porque o Caio nem esperou você cantar O Caio O Caio Caio mesquita Então assim Parabéns Porque tirar isso do Caio É sensacional Você Segunda apresentação Na sua primeira apresentação Eu já fiquei abismada Com a sua segurança Você chegou tranquilo Você nadou aqui no palco Você desfilou Você fez tudo Tomou palco pra você Sua presença de palco é incrível Você canta sorrindo Com uma tranquilidade Segurança Tecnicamente também perfeito Mudança de tom Você brincando com a plateia O que? É isso Entendeu? Perfeito Você tá pronto Parabéns mais uma vez Tânia Mária Gustavo Raul Começamos muito bem o programa Nossa Já foi pra levantar Aliás Bem maestro Djalma Parabéns Olha Eu sou Primeiramente Uma fã assumidíssima Do Leonardo Gonçalves Pra mim é um dos maiores Não é nem cantores É professores de música De canto Do Brasil E do mundo Eu sou muito fã Do Leonardo Gonçalves Ele sabe disso E essa música é difícil Ele É um cara que faz tudo Com muita facilidade Com muita fluidez E você trouxe isso Aqui Com apenas 16 anos Seguro Tranquilo Brincou mesmo Se divertiu Fez a gente se divertir aqui E trazendo ainda A palavra de Deus Que sempre me toca muito E todo mundo sabe disso Pário duro Esse time masculino Agora tá Dando uma guinada E assim Parabéns Foi incrível Muito obrigada Senta Tchau 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 Tchau